Ah, vai me dizer que você é dessas pessoas que acham que cerveja é só pra tomar puro? Que ela não serve pra misturar com outras bebidas, fazer drinks? E você nunca nem tomou uma caipirinha de cerveja? Pois é, é por isso que eu resolvi trazer isso hoje. Pra te proporcionar uma nova experiência, meu amigo. Vem comigo depois da vinheta. Então vamos lá pra preparação desse drink que eu não quero que você confunda com a amiquelada. A amiquelada é um outro drink, vai pimenta, vai molho inglês. É uma outra pegada que eu ensino em um outro momento aqui no canal. Hoje a gente vai aprender a fazer caipirosca, tá? Eu não tô chamando de caipirinha porque a base dela é vodka e não cachaça. Vamos começar a preparação? A primeira coisa que a gente tem que fazer é a borda de sal no nosso copo ou caneca. Eu tô utilizando caneca aqui porque ela me remete mais ao consumo de cerveja. Me parece mais correto pra fazer esse drink aqui. Eu vou pegar aqui um limão já cortadinho assim e eu vou passar levemente na borda. Levemente, tá? Sem exagerar aqui. E aí eu vou pegar aqui o meu bordeador. Você pode usar um prato com sal. E eu vou colocar ela aqui, ó. Girar. Fazer com que o limão prenda o sal até a borda. E aqui eu vou tirar o excesso. Eu levanto ela desse jeito em cima da minha pia. E dou umas pancadinhas com o meu dedo. Tá pronta. Minha borda de sal tá no esquema. Você pode, inclusive, ver aqui como ela tá certinha, tá? Maravilha. Prontíssimo. Aqui a gente vai começar a preparar de fato aqui o nosso drink. Cadê o meu limão? Só um minuto. Achei. Demorei até menos de um minuto, hein? Eu vou pegar aqui um limão tai chi e eu vou cortar ele em seis pedaços. Uma forma que eu já ensinei aqui no canal antes. Você pode clicar no card que tá aparecendo aqui em cima e aprender a minha receita de caipirinha sem erro. Então, cortamos no meio. Essas duas partes a gente vai cortar em três pedaços. Vamos lá. Beleza. Temos aqui seis pedaços de limão tai chi que eu vou jogar tudo lá pra dentro. Com cuidado pra não ferir a borda que eu fiz. Vamos jogando. De preferência com a polpa virada pra cima, tá? Mas não é regra. É mais pra facilitar a sua maceração. Vamos adicionar aqui duas colheres de açúcar. Colheres bem servidonas de açúcar. E vamos começar a macerar. Vamos macerar esse limão com açúcar e tudo. Fazer com que o suco do limão seja extraído e já comece a misturar com o açúcar que eu coloquei aqui. Isso aí. Lembrem de não macerar demais, tá? Você vai macerar enquanto você tá sentindo esses gominhos de limão explodindo. Parou de sentir o gominho de limão explodindo. Parou de fazer força, tá bom? Praticamente no esquema aqui. Agora tá na hora de colocar o gelo nessa beleza aqui. Vamos lá. Bastante gelo. Também com cuidado pra não estragar a borda de sal que a gente fez. Aí, essa aqui vai sair. Belezinha. Agora vai entrar o nosso destilado, a base dessa caipirósca. Eu vou colocar aqui, não 60 como eu costumo colocar, mas vou colocar 40 ml da vodka. Por quê? Porque eu já vou usar cerveja que é alcoólico também, mesmo que seja muito menos. Então ela já vai aumentar o teor alcoólico. Vou pegar aqui a minha cerveja, bem geladinha. E vou completar esse copo com ela. Dessa forma. Uma colher de bar. Aí a gente vai mexer aqui, ó, com muito cuidado. Isso. Com muita parcimônia. Com muita calma. Pra gente não tirar o gás da cerveja e pra gente não estragar aqui, né? A nossa borda de sal maravilhosa. Se você quiser fazer uma decoração interessante, uma borda, uma rodela de limão é o suficiente aqui no cantinho do copo. Olha que maravilha, meus amigos. Espero que você tenha gostado demais dessa receita, que ela é, ó, excelente pra dias de calor, tá? Confia em mim. Esse amargo da cerveja não vai prejudicar a tua experiência. Vai deixar ainda melhor. Principalmente aqui com essa bordinha de sal. Hum. Isso aqui é uma maravilha. Você precisa provar. E caso você faça aí na sua casa, não esquece de me marcar no Instagram e me mostrar essa maravilha que você fez aí. Meu Instagram tá aparecendo aqui na tela. Caso você queira me seguir, não esquece de dar like nesse vídeo e se inscrever no canal pra receber mais receitas. E eu vejo você então na semana que vem. Tchau. Falou. Oh, quase esqueci, hein? Quase, quase. 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 Quase.